Eu acabei de lavar o meu cabelo, gente, com o cronologista de kirastase, que tá acabando, ele tá por aqui, tô com vontade de chorar, eu amo esse shampoo, é luxuoso, mas é aquele luxuoso que vale a pena, que você sente um resultado no cabelo, né, o cabelo tava sujinho, então lavei por duas vezes com ele, aí ó, desembaracei pra tirar um pouquinho do excesso de água, né, fiz até coisa aqui na pia, e agora vou fazer o tratamento com o Moroccanoil, eu comprei a minha, tava acabando, E aí eu comprei outra na Black Friday, essa daqui eu comprei lá no Beleza na Web, tava por R$129, tá, vendido por Hair Pro, dentro do Beleza na Web, e o que eu mais gostei é que ela veio com a textura da antiga, da antigona, olha isso, gente, a antiga tinha essa textura bem oleosinha e levemente marrom, o cheiro é o mesmo, inconfundível, maravilhoso, pegar esse restinho aqui da tampa, e vou separando o mecha, Vou deixar, vou deixar, pausando no meu cabelo, 10 minutos, às vezes eu gosto de deixar ela 20 minutos, ela não pesa a ponto assim do meu cabelo ficar feio, opaco, cheio de óleo, continua com a mesma emoliência, como eu amo, assim, não tem nem necessidade de você misturar ela com óleo de argã, se você quiser, você pode fazer isso pra ter uma nutrição extra, Mas assim, gente, sério, nem tem necessidade, sabe, olha que delícia, ai que delícia, quantos anos eu falo de Moroccanoil aqui, gente, eu acho que o último, o primeiro vídeo de comprinha foi comprinha no Beleza na Web, né, da Moroccanoil, e o ano, acho que era 2014, então tem quase 10 anos, Super cara, e são só 250 gramas, só que ela rende muito, né, ela é muito consistente, vai durar um tempão, né, ó, tá vendo? Eu era bebezinho, era 2013, algo assim, eu morava numa cidade chamada Rio Grande, no Rio Grande do Sul, uma cidade portuária gelada, 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 e eu lembro de gravar, assim, naquele, eu gravava à noite, um frio, um frio, enfim, deixa eu terminar aqui, de enluvar, aí eu já mostro, já volto, aliás, pra mostrar o resultado pra vocês, né, depois de fazer a finalização, Esqueci de mostrar a textura, deixa eu pegar aqui mais um pouquinho, ó, aquela textura de manteiga maravilhosa, passei os batons aqui da Avon, aquele novo Power Stay, gente, não sai, nem com demaquilante não tá saindo, eu não sei que milagre eu consegui tirar da minha boca, porque ali da pele não está saindo, loucura, já volto. Voltei, minha gente, agora com o resultado da Moroccan Oil, e deixa eu falar um pouquinho com vocês de formulação, essa daqui é a Moroccan Oil que eu comprei, é a nova, vou já abrir, e essa é a antiga, e olhando aqui a formulação, as duas tem a mesma formulação, Com diferença, assim, a nova veio com pouca diferença nos conservantes e tudo mais, duas, assim, o primeiro ativo de tratamento é o óleo de argã, depois a gente tem a glicerina, e em seguida o óleo de semente de linhaça, tá? Deixa eu mostrar mais uma vez a textura da nova, que agora eu tô com um pouquinho mais de luz, eu acho que vai dar pra vocês verem bem, ó, essa daqui é a nova manteigada, ela é muito igual a antiga, a mais antiga, assim, a primeira que eu tive isso em 10 anos atrás, né, 2014, E essa daqui, eu acho que eu comprei ela uns dois anos atrás, não sei, assim, ao certo, tá? Até com o cabelo aqui dentro, não repara, gente, mas dá pra vocês verem que ela é mais clara, essa daqui, e ela é mais cremosa, assim, também não é tão amanteigada, mas dá pra ver que é uma máscara que também tem essa questão de brilhar pela quantidade de olhos, né, presentes. O que que eu achei dessa nova? Eu senti um pouquinho de diferença, sim, no resultado. A antiga me trazia um pouco menos de maciez do que essa, essa nova, parece que o meu cabelo ficou mais ploft, eu acho que eles colocaram um pouco mais de quantidade de glicerina, era o que eu falava com vocês lá pelo Instagram. Às vezes, as marcas não mudam a formulação, mas elas mexem na quantidade de ativos, eu acho que foi isso que a Moroccan Oil fez com essa da tampa marrom, pelo menos, né, ela mudou ali, talvez aumentou a glicerina, diminuiu um pouquinho o argão, que eu acho que não, acho que ela tá bem concentrada ainda no óleo de argã, talvez até essa nova um pouco mais que a antiga, tá? Mas eu sinto mais a presença da glicerina por conta dessa leveza, no meu cabelo tá muito leve, porém, eu senti um pouquinho mais de peso e de nutrição, o que eu não tava sentindo com a antiga, assim, não sentia quase nada peso de nutrição, tá? Mas sempre coloquei ela na etapa nutritiva, com essa eu senti um pouquinho mais de peso, mas continua assim, valendo mil vezes a pena, é um super resultado. Ontem eu deixei o meu cabelo secando ao natural e hoje eu finalizei, assim, as pontinhas com a chapinha bem morninha, assim, menos de 100 graus, eu já consigo dar essa viradinha. E, ó, brilho temos, maciez temos e reparação de pontas, que pra mim sempre foi, né, uma das características principais de Moroccan Oil, assim, ela trata muito as minhas pontas e graças a Deus continua me trazendo esse resultado. É isso, gente, o Moroccan Oil não decepcionou, o Joyce aplicou o óleo na finalização? Não apliquei, mas vou aplicar agora lá no site Beleza na Web, tá tendo promoção do óleo, eu acho que é o grande que tá em promoção agora, se eu não me engano, é vendido, não lembro, não lembro, não me lembro se tá pela Hair Pro ou pela Eva, as perfumarias, é, mas eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Lembrando que o meu cupom JOYCE10 do Beleza na Web, ele só funciona pra produtos que são vendidos e entregues por Beleza na Web, se for marketplace, gente, não, não funciona, tá? Ai, que óleo maravilhoso, cheiro inconfundível, resultado também a longo prazo, é de muito tratamento pro cabelo, esse óleo é perfeito. Esse óleo é o meu número 1 da vida, gente, definitivamente, assim, não dá pra ficar sem, eu já quero pegar outro, eu tenho um grandão e esse pequenininho, né? É isso, espero que tenham gostado de acompanhar essa mini rotina aí com o novo Moroccan Oil, um beijo no coração e até o próximo vídeo, tchau, tchau!